Sabendo que não há tantos lugares como uma boa vista da Manhattan Bridge, você decide dar uma olhada naqueles que provavelmente não estão lotados essa hora da noite. Não demora para você ver que acertou na mosca. Jenner's carrosel. Enquanto você anda pelo pier, nota uma figura solitária citada em um banco, um cantil de aço na mão e pernas apoiadas na grade. Você logo ouve a voz familiar. A tarde virou noite. E assim como os últimos raios cintilantes do sol deram lugar a gentis sombras noturnas, também os últimos turistas agaleirantes deram lugar a um abençoado silêncio. E mesmo assim eu não consegui evitar a sensação. Parando no meio da frase, ele se encosta no banco e olha direto para você. De ponta cabeça seu rosto fica ainda mais sinistro. De que eu não estava sozinho. Eu tenho que te perguntar, qual é a nossa narração? Me ajuda a relaxar. Assim como isso. Ele toma um gole e aponta o cantil na sua direção. É um gole? Claro, por que não? Você pega o cantil e toma um gole. Realmente é sangue, misturado com outras substâncias frívolas, algumas das quais você reconhece, ou enquanto outras. Você provavelmente não quer saber. Esse é o espírito. Agora que você está mais relaxada, tem algo que venho querendo te dizer. Houve mais um assassinato, quero dizer, lá nas docas. Mesmo modus operandi, o sangue, o grafite. É, definitivamente foi a nossa garota. Vítima, sugada, até a última gota, assim como antes. Outra mensagem na parede, algo sobre o tempo acabando e... Ó senhor, ele está vindo. Os detalhes eu não lembro. Sabe, aquela noite eu a vi. Ela parecia tão frágil, tão inocente. Lá no fundo, eu estava esperando que ela se assustasse, saísse da cidade. E talvez isso pusesse fim em tudo. Isso. Mas esse sou eu, otimista e veterano. Alguma ideia de por que ela está fazendo isso? Não, não importa mais essa altura. Se ela é a escolhida de caim ou apenas uma pobre garota que enlouqueceu depois de um abraço mal sucedido, uma coisa está dolorosamente clara. Ele te lança um olhar cheio de preocupação e tristeza. Ela não vai parar. Ele toma um gole. Como que para pontuar a frase? Enfim... Eu arranjei um encontro. Local neutro, espaço público. A coisa não deve ficar feia. Mesmo assim, eu estava esperando que você pudesse me acompanhar. E o Larson, de novo? Nem, vamos deixar o pobre otário sossegado por hora. Está bem claro que ele está tão perdido quanto a gente. Ele desviu o olhar e dá uma palmada no banco ao seu lado. Talvez seja melhor você sentar para ouvir isso. A menos que você queira me apresentar aos seus pais, eu com certeza consigo encarar. Diz aí quem é. Valéria. Desculpa, devo ter entendido errado. Quer tentar de novo? Eu sei como isso soa. Escuta, garota. Eu sei que vocês dois não se deram muito bem, mas... Ela não é tão má quanto você pensa. Quer dizer, em alguns aspectos ela provavelmente é pior do que você pensa, mas... Ela consegue ser razoável. Mais uma vez, ele vira o cantil, mas se detém no meio do movimento. Olha, do jeito que eu vejo, não temos muita escolha. Por mais que eu queira ajudar a Sana, ela claramente tem alguns parafusos a menos, mas... Pessoas vão morrer a menos que façamos alguma coisa. Tudo bem, então. Já entendi. Dos males, o menor. Mostra o caminho, então. Gosta da sua atitude. Eu sei que é uma droga, mas olha... Você tem uma coisa que a vida me ensinou. Você nem sempre consegue o que quer. Totalmente orgulhoso de suas palavras de sabedoria, ele tenta fechar o discurso com um último gole. Uma gota solitária cai por entre seus dentes tortos. E ele olha o cantil vazio com absoluto desprezo. Bem, isso é inconveniente. Camurando um estigamento por entre os dentes, ele se esforça para se levantar do banco enquanto ele cambaleia, lutando para se manter ereto. Você oferece seu ombro para ele se apoiar. Ele te lança um sorriso que é tão torto quanto afetuoso. Ei, garota. Você encontra o seu olhar tentando parecer mais amigável do que condensente. Você é de boa. E com esse momento de ternura, você diz adeus à vista e tonteante e se dirige em direção à ponte. Próxima parada. Manhattan. Entrando no parque, vocês prontamente se acomodam em um lugar perto de um beco. Não muito para dentro do parque. Minutos passam. Cinco, dez, quinze. Vocês começam a se perguntar se ela realmente vai aparecer. De repente, vocês ouvem uma voz familiar, mas em um tom nada familiar. Ela soa quase... simpática. Olá, Jeanne. E lá está ela, andando ao lado da fonte. Ela parece menos deslocada aqui do que naquele lugar infestado de viciados. É só por uma pequena margem. Alguma coisa te diz que há poucos lugares em que ela se sentiria em casa. E provavelmente não são lugares em que você gostaria de estar. Fala. Ela olha de relance para você, mal notando sua presença. Desculpe pela última vez. Nada, pessoal. Entenda. Quando eu me perco no momento, eu posso ser um pouco... Intensa. Eu posso confirmar isso. Vamos manter a calma, vocês dois. Temos um assunto a discutir. Só trabalho. Nada de diversão, é? Por que é não? Ela vira para Deângelo e pisca. Você percebe claramente que ela te enxerga como inferior. Mas essa atitude está ficando irritante. Manda bala, querida. Estamos aqui para falar sobre a Sana. Quem? Ah, claro. A sangue fraco. O que tem ela? A moça é uma ameaça. Temos que encontrá-la. Imaginei que poderíamos fazer isso mais rápido se trabalhássemos junto. Aham. Continue, querida. Porque eu sinto que tem um porém vindo. O porém é... Um silêncio constrangedor. É raro ver ele sem palavras. Quando que ele reluta, você decide intervir. A gente quer que a garota continue viva. Ah. Mas aí dá não, meu bem. Se você quiser que eu ao menos considere a oferta, vai ter que melhorar esse acordo. Mesma vez, ela se vira para Deângelo. Aposto que o bonitão aqui pode ter algumas ideias. Eu acho que ela quer botar as mãos no seu pote de biscoitos. Ambos olham para você com olhos arregalados. Credo. Meu Deus, isso não saiu certo. Quero dizer, literalmente... Não. É... Peraí. Do que a gente estava falando? Deângelo revira os olhos, forte. Ela quer um alvo mais importante. Se mostrar para a príncipe como ela é uma boa algoce. É só isso que te importa hoje em dia, né? Jogar o jogo. Subir na hierarquia. Um sorriso irrompe dos seus lábios. Dá para ver que é forçado. Deângelo definitivamente sabe irritá-la. Esse é o meu gine. Um grande cérebro. E um coração igualmente grande. Mas uma vez, ela se vira para você. Eu sabia de cara que ele ia tentar juntar essa garota. Ajudar essa garota. Ele adora uma donzela em perigo. Mas você? Ainda não entendi qual é a tua. Não tenho segundas intenções. Só me parece ser a coisa certa a se fazer. Ah, uau. Sério? Jeane, você conseguiu pegar um vivo? Parabéns. Então é isso. Você tem minhas exigências. Me avise quando você se decidir. Mas não demore muito. Sou uma garota de sorte. Talvez eu ache a sua pequena sangue fraco por conta própria. Mesmo assim, espero que possamos trabalhar juntos. A gente formava um bom time nos velhos tempos, não? Então, lentamente, sedutoramente, ela coloca os braços em volta dos ombros dele. Ela te lança um olhar claramente curtindo o teu estranhamento. Você realmente tem uma quedinha pelos escondidos, não é? Minhas quedinhas não são da sua conta, meu bem. Enfim, saindo do estranho meu abraço, ela cutuca o nariz de DeAngelo gentilmente com a ponta do indicador. Quase instantaneamente, ela muda do flerte para a feridez. Independentemente de como isso vai acabar, sinto que vamos nos encontrar de novo, mais cedo ou mais tarde. Até lá, sente dirigir outro olhar, ela desaparece por uma viela escura do parque. DeAngelo a observa ir, sua expressão, uma mistura de vontade e culpa, chega a ser engraçada. Por fim, ele olha de novo para você como que saindo de um encantamento. Bem, podia ter sido muito pior. Ok, preciso perguntar, você e ela alguma vez... Não, não vamos falar disso. Val e eu, nós temos história. Teve coisa boa, teve coisa ruim, vamos por isso. E garoto, não se engane. Val gosta de provocar, mas ela vai te arrancar as tuas tripas e enfiá-las no seu rabo para conseguir o que ela quer. E agora, ela quer que eu lhe entregue Larson. Larson? Por que ela ia querer ele? Ele é um primigene, lembra? Um dos fracos, mas ainda assim, é uma algoz, ele é um alvo muito mais valioso do que algum caminhante do disto desconhecido. E acontece que é possível que um certo alguém conheça alguns podres dele. Ele cerra os olhos, esfregando a ponta do nariz. Foda-se, vou dar a volta para o escritório. Preciso botar meus pés para cima, fazer o sangue fluir na caixola. Você vem? Você assente, porque diabos não. E assim vocês caminham para a quinta avenida. Vocês ainda tem um longo caminho pela frente e um monte de coisas para decifrar. Embora não seja a sua primeira visita, você ainda acha difícil navegar os cantos escuros e enferrujados do terminal de grãos. Por sorte, dessa vez, você está com alguém que provavelmente poderia fazer isso de olhos vendados. Então, você apenas o segue. Quando vocês estão subindo a frágil escadaria que leva ao mezanino, você de repente nota uma luz vindo do escritório de DeAngelo. Uma rápida olhada te confirma que não, ele não deixou acesa. Você irrompe pela porta como Tango e Rush, mortos-vivos, ou seria Turner e Cash, prontos para despejar sua fura nos intrusos. Vocês meio que esperam um esquadrão da morte anarquista, um grupo de caça da Segunda Inquisição. Depois disso, vocês encontram Larson, que quase cai da cadeira quando vocês invadem o local. Larson, o que diabos está fazendo aqui? O que parece que eu estou fazendo? Estou aqui esperando vocês, palhaços, aparecerem. Intrigado e irritado pela visita surpresa, DeAngelo vai até um armário e pega um charuto novo. E agora que os palhaços chegaram, a Salteza se importa de nos dizer o que o traz aqui, a alegre tenda do nosso circo? Ela. Ele aponta para uma pequena sombra encolhida no canto da sala, porque o espanto é um rosto bem familiar. O sangue... O sangue... Não, de novo não, por favor. Onde diabos você encontrou? Na minha porta. Ela deve ter ouvido falar de mim e descobriu onde eu moro. Não é incomum os caminhantes do dia saberem. Ela provavelmente imaginou que eu poderia ajudá-la, mas eu honestamente não tenho ideia do que fazer com ela. Digo, eu deveria entregá-la para a príncipe, mas... É só mais um ponto contra o meu povo. No entanto, ela também... Também não pode simplesmente deixá-la livre, não depois do que ela fez. Boa, DeAngelo. Dá para ver o quanto eu estou desesperado quando o meu primeiro instinto é te procurar. Não, Liancer. Eu atribuiria essa decisão ao que resta do seu bom senso. Ele se inclina na sua direção. Ei, garota. Acho que podemos encerrar pela noite. Só me deu um tempo para falar com a garota. Talvez eu consiga chegar a ela de alguma forma. Mensagem. A mensagem. Ela está sempre aqui. Apesar de não estar otimista. Honestamente, você está feliz em deixá-lo ali. Passar a noite em uma pequena sala com uma pequena assassina em série, de alguma forma, não te parece muito convidativo. Mesmo assim, você espera que DeAngelo fique bem. Ele tem algumas decisões difíceis para tomar.